Você é marcante da Ciclone. Como é que foi essa parceria e iniciou essa parada aí? Pô, começou, o que é que eu falo real pra você? A minha vontade, na verdade, é o que eu vou realizar agora. Minha vontade no começo era estourar a Fubu e a Fidudido. Só que eu fui atrás da Fubu e da Fidudido e as empresas fecharam. Eu conversei até com os caras. Mas os caras falaram, mano, fechou, viu? Tipo, só vende o que fabricou já. Faliu, Ipa? É. Eu falei, caralho, e agora? Que marca que eu... Aí conversamos até com o pessoal da Tony Caltry. Eu ia vestir de Tony Caltry. Só que tava chamando muita atenção pro lado errado. Será que você me entende? Sim, sim, sim. Eu fui dois shows. Os dois primeiros shows, eu fui de Tony Caltry. Os dois primeiros shows estouraram. Cala a boca e me mama. Só que eu levei dois enquadros. Dois shows. Um enquadro no show, um enquadro no outro. Falei, ah, não, mano. Tá chamando atenção que não era pra chamar. E se chegou a ter algum problema com isso em alguma cidade, por exemplo? Você, como reside aqui em São Paulo, como tem uma facção que comanda aqui, a maior facção que tem. Algum problema em outra cidade? Ah, sempre? Pessoal acha que eu sou bandido. Pessoal acha que eu sou bandido, né? Pessoal, ah, talvez pela roupa. Talvez pelo jeitão, pelos tatuagens. Talvez pelo meu passado. Pessoal acha que eu sou bandido hoje em dia. Sempre acontece, mas como eu sou um cara desenrolado, no final das contas... Mas é isso que a gente sempre fala, é saber falar, né? É, mano. Um caso desse em Rondonópolis, não foi? Foi, foi. Rolou. Não sei o que se desenrolou depois, mas só que, ah, viado. Tipo assim, música é música e crime é crime, né, mano? Tipo, eu não me envolvo nisso. Tipo, eu sou artista. Existe um abismo, existe todo um campo até chegar no crime, mano. Tipo, música não tem nada a ver com crime, tá ligado, viado? Sim. Então, tipo... É que nem eu falei pra você, mano. É foda. Ser funkeiro de favela é algo que perturba muitas pessoas. É algo que... Incomoda, né? É, não sei como explicar, tá ligado? Então, pô, eu ando de ciclone e todo mundo acha que... Ah, desde os anos 90, né, a pessoa fala, é roupa de bandido, roupa de... Mas tipo, cara, é roupa de veludo, por que que é de bandido? Não, é caro. Irmão, o que é que eu quero falar pra você? Procura alguma matéria aí. Todos os assassinos do Brasil, você já viu algum matar de ciclone? Não. Você já viu algum ladrão roubar de ciclone? Eu não... É, inclusive, é roupa caro demais, pás. Aliás, os políticos que são ladrão pra caralho, nunca vi nenhum de ciclone. É isso, tudo engravatado. Então, eu não sei por que as pessoas falam que ciclone é roupa de bandido, tá ligado? Eu não conheço nenhum bandido. Estereótipo, estereótipo. O dia que eu conheço, talvez se eu vêsse o Pablo Escobar, talvez se eu vêsse os carfenses loucos, o Eitone Boltana de ciclone, é isso, tudo bem. Eu nunca vi nenhum bandido de ciclone, tá ligado? Então, tipo assim, talvez o... Aí você vai falar, não, mas os ladrões da minha quebrada usavam para as antigas. Não, mas os ladrões também usavam Nike, usavam Oakley, usavam tudo, usavam a roupa bonita. Ué, mano, bandido não é roupa, bandido é a mentalidade, tá ligado, irmão? Do mesmo jeito que eu conheço prostituta, que não parece que é prostituta, do mesmo jeito que eu conheço bandido, que não parece bandido, do mesmo jeito que eu conheço pessoas do bem, que não parece pessoas do bem, pessoas do mal, que não parece pessoas do mal, tá ligado? É aquele bagulho que a gente tá falando do livro. Às vezes você vê a capa do livro lá e fala, caralho, vou comprar. Quantas vezes você já não comprou coisa por causa da capa? A capa do livro, a capa do caderno, você nem viu como era a folha do caderno, nem viu se tava arriscada as folhas.